E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Enel de volta com Everybody's Gonna To The Rapture Esse é o vídeo 6, se eu não me engano começamos no último lá o capítulo do Stephen Que, se eu não me engano, é o penúltimo capítulo, depois do capítulo do Stephen só teremos mais um e já finalizaremos o jogo Eu só não sei qual é o tamanho de cada um dos capítulos E, por que eu estou andando de costas? Logo vocês vão descobrir No último vídeo lá descobrimos várias coisas lá da Lizzie, era da Lizzie que ela construiu aquela cidade praticamente sozinha Nossa, mas está escurecendo aqui do nada, entramos aqui nesse galpão lá na última vez Conversamos no rádio lá, veio o capeta chiado no nosso ouvido ali, acho que ele está seduzindo, mas não está não Onde só está encapetando... Aí ó, está aí o motivo de eu ficar andando de costas Um troféuzinho simples e básico aqui que eu consegui só de andar de costas Então vamos voltar aqui e entrar nessa parte aqui que é uma casa em construção, em reforma, não sei Uma casa abandonada, deve ter alguma coisa interessante aqui Você acha que ela vai gostar? Está em péssimo estado, Steven acha que ela não vai... Será uma aventura, significará criar raízes aqui, talvez ter uma família Tem certeza de que ela quer filhos? O que? Ficar aqui? Não é o lugar dela, sabe? Não comece com isso de novo, por favor Quero dizer que ela é ambiciosa, querido E é bem... mais velha Não vai querer ficar em casa cuidando das crianças Foi assim que se sentiu em relação a mim? Pare, Steven, não é o que eu quero dizer e você sabe disso Só estou dizendo que deveria fazer uma escolha Se há uma família que você quer, bom, você sabe o quanto a Lizzie quer uma família Caramba, mãe, eu não vim aqui em busca de conselhos matrimoniais, só perguntei o que acha de uma maldita casa E se vier, pão, do olho e a boca Desculpa, desculpa, é que você tem que entender A Kate é a pessoa mais inteligente, incrível e maravilhosa que eu já conheci Ela é diferente dos outros A maneira como enxerga as coisas é como se tivesse mundos inteiros dentro da mente Acho que nem você, nem ninguém realmente entende isso A legenda deu uma bugada ali, deu uma leve atrasada, mas de boa, sem problemas O Steven queria comprar essa casa No meio do nada Em lugar nenhum Tudo vazio aqui Está escurecendo, né? Opa, salvando o jogo Vamos subir e ver se tem alguma coisa lá em cima Só para garantir Não lembro da gente ter jogado durante a noite ainda Para cá não tem nada, né? Bom, nada mesmo, vamos voltar lá para baixo Opa, tem uma parte aberta aqui Quis dizer, aqui Nada também, tudo vazio Tem uns quadros aqui Alguém é o pintor maluco da cidade O Gregorio pinta o set E o Steven gosta de pintar todas as novinhas do grau, né? Todas as novinhas e veinhas que aparecem no caminho e ele está pintando Sei que vocês me entendem Estamos no entardecer Tem um rádio aqui por aqui, não? Deixa eu correr, pelo amor Será que ali para trás não tem nada? Eu não estou ouvindo o rádio, então acho que não tem nada por aqui Vamos continuar Entrar nessa outra casinha Estou ouvindo o telefone Já ouvi o telefone, já Está por aqui Deve estar dentro da casa o telefone, né? Provavelmente Vamos entrar, então Está pela porta da frente, né? Com toda a educação do mundo Liga a TV Só cheadeira Cadê o telefone? Está aqui, ó O que será? Sem telefones, conhece o protocolo Não importa agora Ele descobriu uma maneira de ignorar o blackout das telecomunicações O quê? Não achei que ele conseguiria A Kate compreendeu, viu como era adaptável Era inteligente Ai meu Deus, está falando dele como se estivesse vivo Você tem que assumir que todo mundo aqui está infectado Não temos como saber isso Nós estamos infectados Ele matou todos os pássaros e agora está dentro de nós Está tentando deixar o vale de qualquer maneira A quarentena não é suficiente Você tem que remover os portadores Tem que cortar sua fonte de energia, seu alimento Já falei pra você, Steven Não vou ordenar o seu preciso Agora que ele sabe que estamos de olho Vai continuar se espalhando mais rápido que puder A quarentena e o blackout vão mantê-lo sob controle Cortarão as ligações pra fora do vale Então só você se comunica com o exterior agora Você não está ouvindo? Ele descobriu maneiras de burlar isso Ondas de rádio ou algo assim As linhas estão cortadas Mas os telefones ainda estão funcionando Você fez tudo certo Mas não é suficiente Beleza, desliguei Sem telefones, conhece o protocolo, hein Aqui por trás, nada Vou continuar descendo aqui Caramba, mas está de umas tremidas Já é a segunda vez que treme já A luz está me chamando Só não sei onde ela está Vocês viram o pôr do sol ali? Cadê o sol? Opa, luz Você veio Ó, solzão bonito, hein Vambora então, fia Não mostra o caminho da verdade Tem coisa pra lá Eu acho que eu vou explorar Antes de seguir a luz Nossa, tem mais luz ali? Que que é isso Tá absurdo de iluminar Dessa cidade E olha que a gente nem tem mais padre, hein Morreu lá no primeiro vídeo Opa Tô ouvindo o telefone Não é pra cá Eu odeio quando fica lento Que raiva Está por todo o vale Você não entende isso? Não é algo abstrato Seja o que for Quem entrou na torre Já conseguiu sair Colocaram todo o vale em quarentena Está bem aqui no observatório Está no mundo lá fora Está se adaptando E se espalhando Entende? Não, não Não podemos afastá-lo Ele chegou muito longe Kate As pessoas estão desaparecendo Desligue agora Não Se não vai me ajudar Deixa que eu faça sozinha Vou redistribuir toda a energia De volta Através da torre 6 Espere, espere Está tentando se comunicar de novo Kate Espere Mano O que que é esse bicho, mano? É Até agora Eu não tô conseguindo compreender, não O bagulho parece pior do que A gente imagina Ih, tem uma entradinha pra cá Nossa Mas tem muito lugar pra ir Tá aberto Não queria que tivesse aberto Porque eu não queria ir pra cá, não Nossa Mas tem muito lugar pra ir Eu vou seguir a luz Que é O lugar mais Viável a se ir E essa luz Tá foda Eu acho que é a luz Não sei Mano, eu não sei se é a luz Que tá Nos telefones Que tá matando todo mundo Mas aqui ela tá ajudando a gente E parece que ela tá guiando o caminho Mostrando O que aconteceu de verdade Mostrando os flashbacks Talvez essa luz Seja algo que criaram pra ajudar Ah, e o capeta de verdade é outra coisa Opa Vambora Foi um erro O que é que eu diga? Você sabia no que estava se metendo? Sério? Desculpe se não cumprimos seus padrões rigorosos, doutora Collins Talvez precise dar um desconto pra nós, pobres humanos O que? Uma pobre humana como a Lizzie Graves? Você achou mesmo que eu não ia descobrir? O Frank me contou ou esqueceu que tem uma pessoa nesse buraco que conversa comigo Kate, foi só um drink Nem tente, Stephen Ah, pelo amor de Deus Kate, devagar Vocês estavam noivos, Stephen Você quase se casou com ela Por favor, foi só um drink Então por que você mentiu pra mim? Porque eu sabia que você ia ficar brava e ia acabar em briga Você queria se concentrar no evento hoje Ah, então, estava me fazendo um favor Ah, uau, nossa, me esqueci de agradecer Não me trate como se eu fosse uma idiota Você está exagerando, eu sei, eu sei que está estressada Não 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 Fique longe de mim essa noite Não vou deixar você estragar isso Kate Kate, por favor, isso é loucura Toma, seu otário Otário Não vou com a cara desse Stephen desde o começo Tem mais que se fuder mesmo Vai ganhando a Kate que parece a mó da hora por causa da Lizzie Véia, capenga, coroca Tem mais que se fuder mesmo Cadê? Eu estou ouvindo o rádio Ih, está ali dentro o rádio Vou lá pegar ele Vamos ver o que está tocando na FM 99,9 estéreo som Pressão nos olhos de novo Não posso mexer minhas pernas Não sinto meu rosto Quando caí, a luz estava me esperando Me segurou e me baixou até aqui Agora está reunida ao redor dos meus pés Me olhando As impressoras cospem páginas cheias de zeros Está assustado também Vai ficar Tudo bem Eu vou cuidar de você Está sozinha Está com medo Viajou de tão longe Tudo bem Eu posso ajudá-lo Ficaremos juntos agora Dez segundos para a fusão dos sinais Vamos ficar juntos Três segundos Dois Vixi A Kate está ficando muito doida também Ó, mano Se você fuma Compre esse cigarro aqui Porque ele é muito bom Acabou o mundo E ele não apagou ainda Que absurdo É, rapaz O bagulho está ficando muito louco Onde que a gente está Estamos Cadê? Nem sei Não estou enxergando Cara, não está mostrando o mapa onde eu estou Pelo menos eu não enxerguei Vamos embora Aqui tem alguma coisa aqui atrás Um gerador aqui Isso aqui É isso mesmo Aqui foi bloqueado Ah, me deixa entrar Sacanagem Nossa, é tipo uma usina Isso aqui Uma mini usina Eu vou embora Eu vou seguir para onde eu estava indo mesmo A luz A luz está onde? Não sei onde está Mas eu vou subir por aqui Vamos ver É a Kate Quer Fazer amizade com o capeta Quer fazer o pacto maligno Do diabo louco É isso que ela está buscando Porque ela está querendo Cuidar do diabo Como se fosse o filhinho baby Eles fecharam o túnel? Não há trens Eu vou colocar uma placa O túnel, Howard Está fechado? Acho que sim Mas eu não gosto disso Não está certo Para de reclamar Não ajuda ninguém Sabia que está sangrando? Essa dor de cabeça Está me matando Meu nariz não sangra Desse jeito Desde que eu era criança Mas você não esteve no vilarejo? Não Eu fiquei aqui Ou em casa Pelos últimos dias Só falei com o Clive Do CME Pelo telefone Bom Eu tentei pelo menos Mas com todas essas linhas cruzadas Mas sem contato direto Com outras pessoas? Não Com ninguém Do que você está falando? O que está acontecendo? É o padrão Ele se adaptou de novo Não precisa de contato direto Para se transferir Está usando os telefones O que você quer dizer Com contato direto? Stephen Olha a luz ali Está brincando no parquinho? É piruleta O que tem aqui? Consegui ela Vai embora Está quase anoitecendo Será que o último capítulo Vai se passar durante a noite? Mesmo? A gente começou bem de dia Passamos o dia Choveu Um tarde desceu E agora é finalzinho de tarde Tem um rádio aqui perto Estou ouvindo aqui Aqui é Catherine Collins Gravando para a posteridade Tudo acabou Não sei quanto tempo eu tenho Seja o que for que ele tenha feito Que os aviões estivessem carregando Está queimando meus pulmões Provavelmente algo que afeta o sistema nervoso Acredito que a exposição ao padrão Seja o que me manteve viva até agora Estou indo para a torre 6 Vou unir os sinais do conjunto óptico Só espero conseguir É, aqui a gente está indo para o limbo também Olha a caixa registradora aqui Tem graninha Torre 6 Até agora eu não sei onde é essa torre 6 Se fosse a torre 13 13 mesmo Aí eu saberia Holly's Café Opa, tem 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 Ih Alô Alô, tem alguém aí Alguém pode me ouvir Clive Clive é o Stephen Appleton Está aí, consegue me ouvir? Câmbio Vamos lá, Clive Onde você está? Droga Kate Kate é o Stephen Responda Torre 6 Kate, está aí? Kate Alguém Alô Alguém consegue me ouvir? Aqui é o Dr. Stephen Appleton Transmitindo da zona de quarentena Alguém me ouve Câmbio Cacete, o bagulho tremeu até aqui em casa Tá porra O bagulho está ficando muito tenso Dá pra entrar aqui atrás Do balcão Noops, né? Banheirinho também não Nada aqui Vamos embora Ah, agora dá pra saber onde eu estou Estou lá em cima Little Tip Wharf Tip Wharf, sei lá Torre 6 Tem onde está marcada a torre 6 Não tem essa porta de torre 6, não Vamos embora Olha a luz ali passeando Está muito piruleta essa bicha Opa, tremeu de novo Dá uma gelada aqui Até o cu da bunda quando dá essa tremida Caramba, ó Tá porra Mais aqueles bagulho que cadê o céu do avião, maluco Está uma música bem tensa aqui, hein? Musiquinha do Slender A luz parece que voltou Mas eu vou pra lá Parece que eu estou bem perdido nesse jogo já Parece que aqui é... Não, não Aqui não vim ainda, não Nada pra cá Não estou ouvindo rádio O mercadinho Big Bon Easy Você é uma porra de ter andado até aqui Sabe que o Charlie teria entregado O quê? E deixar aquele caminhão no chento dele envenenar meus pássaros? Ele não deveria dirigí-lo nessas ruas É um perigo Acho que ele estava na esperança de falar com você sobre o Frank Não há nada pra dizer Escute, Wendy Eles podem ter medo de você Mas isso não funciona comigo Você tem 68 anos de idade Não seja infantil Fale com o Frank Como ouça falar assim comigo Me dê o meu alimentador de pássaros agora Prometa que vai dar uma passadinha lá pra ver seu irmão Megan Holloway Nem pensar Me prometa É para seu próprio bem E você sabe disso Você é uma mulher manipuladora e difícil Não é de se admirar que o Charlie goste tanto de você Não se admira o quê? Não é de se admirar que nunca termine o que começa Achei que tinha dito pra verificar o estoque Wendy Um alimentador de pássaros pra você Vou dizer pro Frank Que vai passar lá Charlie Não fique parado E esquente a chaleira Seja um pouquinho útil Cara, eu não imaginava que a Wendy era tão velha assim A moeda tá com quase 70 anos Pela voz não parece tão velha assim não Tem graninha? Tem graninha? Ah, mas vocês além de... Ah, pelo amor, né, velho Vocês são tudo pobres Morreram e ainda levaram a grana embora Sacanagem, né? Bando de mercenário Deixar uma moedinha aí pra eu pegar um suquinho na máquina ali Não é nem isso Tudo vazando aqui O óleo do caminhão Ah, tem luz ali dentro Ué, sumiu? Não tá aqui Appleton Seu ladrão desgraçado Eu sabia que era você Escuta Pegue tudo o que precisa Mas depois saia Você não entende Não pode ficar perto de mim Fazendo suas pinturas estúpidas Roubando comida Você sempre foi um babaca Por favor, cada segundo que estamos próximos torna isso pior Eu sou o canal principal Você é uma desgraça Vem aqui Que diabos está acontecendo? Vindo até aqui Querendo ser superior Achando que você é muito melhor do que o restante de nós Mas você é uma esposa estúpida Ela é melhor do que qualquer um de vocês Uh, tomou na orelha Sam Ele está Maggie Não, não se aproxima de mim Maggie Charlie Maggie, espere Não toque em mim Por favor, você tem que entender que foi um acidente Sai de perto dela Solte, vamos embora Charlie, você tem que entender que foi um acidente Apenas deixe ele, deixe ele O que você fez, Apple Do seu desgraçado Vamos, Charlie Vamos, Charlie Charlie, por favor Ah, o Stephen Então, além de babaca com melão É ladrão também Bom saber Tenso, não é, velho? Story está chegando No limite do amanhã Ué, que isso Eu só faço outras referências aqui De coisas que eu nem sei o que é Vambora, então O bagulhinho Caminhando a fazenda Maluca Wholesales Temos que seguir a estrada aqui Continuando Para lá agora? Nem sei para onde estou indo Tem o telefone tocando aqui perto Ih, rapaz Mais treta, hein? Casa do chefe da estação Howard Lantel falando Howard, é o Clive Clive Smith Eu preciso que você me ouça Não faça perguntas e não me interrompa Pode fazer isso? Posso sim, mas Por que você está ligando? O comitê de medidas de emergência Está impondo uma quarentena no vale Há uma epidemia de gripe no vilarejo Estamos suspendendo os serviços ferroviários E vamos também fechar as estradas por um tempo Você vai ter que lidar com a ansiedade das pessoas, Howard Então, precisa explicar que está tudo sob controle E que vamos voltar à normalidade em alguns dias Certo Abra o depósito de emergência Tem pôsteres, placas e um monte de coisa Que não é usada desde a guerra Pegue qualquer coisa que você achar que pode ser útil Eu preciso que você feche quaisquer prédios desocupados Coloque os pôsteres nas paredes Esse tipo de coisa Tenha certeza de que tudo esteja certo Você foi militar Tenho certeza que você compreende Todo mundo tem que fazer a sua parte Seguir ordens Certo? Certo Eu acho Bom homem Sabia que podíamos contar com você Ah, Jesus Meus ouvidos O que foi isso, hein? Bom, o Clive é aquele cara Que estava falando no megafone Lá no último vídeo A voz é a mesma Então só pode ser ele E o Howard é o cara Que colocou os papeizinhos Os pôsteres de quarentena Em todas as portas das casas Interessante Opa, está aberto aqui Grave que ela está fechada Para cá, para cá E para a gente sobe Para ver se tem alguma coisa lá Um mapão aqui do GTA San Andres Ah, o casacão aqui Deve ser do Howard Provavelmente aqui é a casa dele Sobe igual gente Mano, a moeda do exorcista De costas sobe essa porra mais rápido Banheiro índio E aqui Um quarto Com nada de útil Caralho Vou descer as tremidas Que dá do nada Nada para cá Vamos descer Opa, tem mais uma portinha aqui Que eu sempre esqueço O padrão dessas casinhas Aqui são bem legais, né? Rádio relógio funciona? Ah, achei que o rádio relógio Ia falar alguma coisa também É, várias pessoas Sangrando pelo nariz Dor de cabeça E tudo que era ruim Que eu não vim ainda Olha que da hora Uma maquete Que da hora Uma maquete Da ferrovia Não sei o nome Interessante Adoro maquete, velho Acho muito da hora Tem mais alguma coisa Para cá Essa porta aqui Não abre, né? Acho que já mexi nela Aquela hora Nossa, dá para apagar a luz Vamos apagar, né? Por educação Não gastar energia, né? Foda-se que o mundo já acabou A porta ativa é não gastar energia A gente está bem No fim do mundo A cidade é bem grande Ah, aqui, ó Já voltamos para o bagulho do trem Ih, parece mais uma usina Tá fechado? A gente vai arrombar essa porra aqui Não quer saber fechado, não Ah Olha o rádio aqui Repetindo para mim mesma No escudo Comendo comida fria De uma lata com os dentos Meu nome é Catherine Collins Eu sou Catherine Collins Como se pudesse forçar o mundo A reconhecer minha existência O tempo deixou de existir Em termos reais Estofadada a marcar os dias Nas paredes Como uma mulher das cavernas Entendi Eu sei quem que é todo mundo Mas eu quero saber quem sou eu E eu preciso de um save aí Porque senão o vídeo vai ficar grande Pra cacete de novo Tá demorando pra me dar save ultimamente Fechado Segui a rodovia aqui A ferrovia no caso A luz está embrasada Se ela pode correr eu não posso Sacanagem Não tem o trem O trem estava Descarrilhado lá Naquele quinto dos infernos Tem alguns vagões Aqui aleatórios Opa Ela entrou na casa Na verdade É onde fica a estação Na verdade Abriu Hora do show Querida Stephen Não sei se um dia vai ouvir isto Talvez tenha decidido ficar com a Kate Eu não posso culpá-lo por isso Mas também não posso esperar por você Eu tenho que pensar no bebê E... Bom Olha Eu deveria ter ido embora há muito tempo Eu estou sem desculpas Pra não ir embora agora Mas eu te amo Stephen E eu espero que encontre a parte de um jeito ou de outro Ah Tem aviões chegando Bom A Lizzy se foi né Parece que quando o vagabundo some assim Devagarinha porque eles foram E salvando No próximo começaremos Outra história já? O que aconteceu aqui? Bom Ainda não é hora de começar outra história E o tempo passando Ah Deixa eu jogar durante a noite Ah Pelo amor Pro jogo Ah Sacanagem Não me deixa eu jogar durante a noite Beleza Musiquinha Melodramática Mas Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que tenham curtido mais um vídeo De Everybody's Hate Chris E Não esquece de comentar Que é o mais importante Se possível Deixa o like nesse vídeo Caso tenha gostado Inscreva-se no canal Se não está inscrito Temos vídeos novos Todos Os Dias Então é isso Muito obrigado por assistir Valeu Falou E tchau E tchau